Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera eu trago pra vocês informações de um RPG que tá pra sair em abril e que é distribuído pela Bandai Namco. Esse é um jogo bem interessante e bem promissor que eu acho que muitos de vocês vão gostar de saber das informações aqui. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Bom galera, pra iniciar bem aqui, o que é Sandiland? Sandiland é um mangá de Akira Toriyama que foi lançado em 2000 e durou apenas 14 capítulos, já que ele próprio não queria uma história muito longa igual foi com Dragon Ball. Essa provavelmente é a obra menos popular de Akira Toriyama, já que ela também não é tão longa assim e ficou mais nichada apenas ao Japão mesmo, apesar de ter saído em outros lugares no mundo. Eu confesso que eu mesmo não sabia sobre a obra até o jogo ser anunciado um tempinho atrás, pra vocês verem o nível de nicho que é essa obra aqui. Eu acho que a galera que conhece essa obra antes mesmo do anúncio desse jogo aqui e de um anime aí que parece que eles estão trabalhando, não sei se é um anime ou um filme, eu acho que só são os fãs ali mais de longa data mesmo do Toriyama. O jogo será um RPG de ação em mundo aberto e já foi mostrado nos trailers que a exploração do mundo poderá ser feita com vários tipos de veículos, incluindo motos, tanques e mechas que podem ser customizados com diferentes armas e equipamentos especiais para combate, possibilidades gigantescas para os jogadores. O jogo está marcado para ser lançado dia 24 de abril de 2024 para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series S, X e PC. Até o momento não temos versão de Nintendo Switch confirmada. O estúdio responsável é o Wilka, o mesmo que fez os remakes de Pokémon Brylant, Diamond e Shining Pier em 2021 e que também lançou em 2023 One Piece Odyssey, que foi um RPG de turno bem decente para os fãs da saga. A história se passa em um futuro distante que após uma grande guerra ficou bem debilitado e que agora o único lugar que restou é bem seco e desértico, onde demônios e humanos sobrevivem juntos, chamando este lugar de Sunland. E certo dia, o único rio com água potável que mantinha todo esse mundo secou de repente, gerando um caos total e desespero. A água se tornou então algo bem raro para todos os seus habitantes que ficaram reféns dos preços caríssimos cobrados pelo rei ganancioso, que é o único dono da fonte de água que restou. O humano xerife Rao está em busca de um lago perdido chamado de Lago Fantasma que pode salvar a todos. E então ele pede ajuda ao rei dos demônios, que acaba enviando seu filho príncipe chamado Belzebub, que é o nosso protagonista dessa história, junto com seu assistente ladrão. E então os três juntos partem uma jornada em busca desse tal lago fantasma e aí se inicia uma grande aventura para salvar o mundo. Galera, como esse mangá é muito curto, provavelmente, obviamente por ser um jogo, eles vão adicionar muitas coisas aqui para aumentar o tempo de jogo, aumentar lore, história, e talvez até personagens novos, não tenho certeza, mas é o que eu estou achando que vai ser. Ainda mais que o jogo vai ser mundo aberto, então eu acho que eles vão expandir possibilidades também. E agora, galera, a responsabilidade da Bandai com esse jogo aqui aumentou bastante, já que infelizmente no dia 1 de março o Akira Toriyama faleceu e que a nota chegou a todo mundo apenas no dia 8 de março. Então provavelmente eles vão fazer algum tipo de homenagem aqui para o Akira Toriyama. Já falaram também que ele estava envolvido em outros projetos, não só do Sundland. Então eu posso garantir para vocês que muita coisa que vai ter em Sundland aqui no jogo, provavelmente foi da ideia dele também, não só tirando coisa do mangá, mas coisas que ele quis adicionar aqui. Seria muita inocência achar que ele não teve dedo nenhum nesse jogo aqui também. Então a gente pode esperar um RPG bem divertido, ainda mais para quem é fã do Toriyama, provavelmente vai ser algo bem legal. E particularmente falando, eu estou bem hypado para o jogo. Eu não sou o maior fã das obras de Akira Toriyama, tá bom? Para ser justo e sincero aqui com vocês, eu nunca fui tão chegado assim em Dragon Ball, mas eu reconheço fortemente todo o reconhecimento que ele conseguiu na indústria de mangás e animes e como Dragon Ball foi importante para essa, como eu posso dizer, essa revolução na indústria de animes e popularização no mundo. O cara realmente conseguiu deixar a marca dele e isso aí é muito louvável. Ele acabou partindo, mas o seu legado aqui para o entretenimento é eterno. Bom galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E vocês aí que assistiram, vocês sabiam sobre esse jogo de Sandland? Vocês têm interesse em jogar ele? Eu pelo menos estou bem hypado pela gameplay, pelo mundo aberto ali. E a história parece ser bem divertida também. Enfim gente, é isso. Valeu, até a próxima e tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho